Oi gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa cultivando o quintal, vou fazer um tuque sobre os meus mimos com suculentas, começando com essa sacolinha aqui com trandescanse, o lambari roxo que tá muito lindo, esse peixinho aqui também que eu fiz com embalagem de detergente, tá uma fofura, plantei um colar de pérola, isso aqui era um troféu, pecinha do troféu, a base é coisa de linha, que vem com linha 10, coisinhas bem pequenininhas e olha como que tá lindo aí, colher de prata, colher de cobre, eu acho uma fofura, gente, eu amo fazer esses mini arranjos, eu acho que fica muito bonitinho, essa aqui também é das sacolinhas com pet, eu fiz, tem vídeo aí no canal, plantei aqui um burrito que tá muito bem, a sacolinha também continua com a tinta perfeita aí, tá o tempo, tomou sol, tomou chuva e tá do mesmo jeito. E esse aqui, gente, esse mimo aqui tá muito fofura, que é o sedum palmero pequenininho, ele tá sobre uma concha de coco, plantado na concha de coco, tô mostrando pra vocês aqui perto do portão, pra dar um contraste, porque senão não dá pra ver direito, porque é tão pequenininho as rosetinhas e ele tá muito lindo, pena que vai florir, ele flora central, então depois eu vou ter que fazer o replante, porque a rosetinha acaba morrendo, toda suculenta quando floresce no centro, né, acaba, brota outras, mas morra a principal. Essas duas corujinhas são feitas de embalagem de vinagre, eu plantei aqui a Equeveria Angel, muito bonitinho, os pezinhos eu fiz com arame galvanizado, e tá uma fofura, gente, eu preguei nessa tabinha aí, não sei se vai durar muito tempo, mas ficou bem fofinha. Essa aqui também é uma de soro fisiológico, ó, eu coloquei ela sobre a base, e, gente, o bom desses minis arranjos é que cabem em qualquer lugar, então qualquer lugarzinho aqui no meio das outras cabe o mini arranjo. Esse aqui com aquelas, é, platinhas de energético, pra não ter aqui o rubro ticto, também tô aqui perto do portão, mas ele fica lá no meio das plantas. É, o ovinho com querência, gente, já tá muito fofo, esse ovinho pegou fungoídeo, eu passei leite e ele não teve problema nenhum, já tá ficando bonitinho novamente, e tá bem cheinho. Eu coloco ele aqui, ó, no meio da bacia, né, eu já falei disso pra vocês, eu coloco onde tem um espacinho nos vasos, nas bacias, eu vou colocando os ovinhos, os minis arranjos. Meu pretinho básico tá aqui, isso aqui é uma embalagem de, de, acho que condicionador. Gente, esse aqui é o mais fofo que eu tenho aqui, é um bule, um bule de um litro, mas eu estou impressionada com o tamanho dessa agavó de gilva, que cristata, ela é cristata, ela tem umas partes não cristata, mas o interessante é que ela ficou muito grande, e ela tá, ela não tá pra cima, ela tá ficando pra baixo, ela tá pendente. E, gente, ela cresceu muito rápido nesse bule, e eu tinha colocado aí várias, pra vocês terem uma ideia do quanto ela era pequena, quando eu plantei, eu coloquei várias suculentas pra preencher aí, um bulinho pequeno, gente, esse bulo é muito pequeno, no bico dele eu coloquei o colar de pérola, tem aqui Milky Way, é, orelhinha de gato, a gilva está florindo, e elas estavam na sombra, e mesmo assim, onde todas as suculentas pegaram fungoídeo, esse arranjo não pegou, graças a Deus, porque eu tava preocupada, porque ele está muito lindo, e eu não quero desmanchar ele, e quando pega fungo, acaba que tem que, é, desmanchar, porque tem que fazer um replante, né, então, é, aí eu tava preocupada por isso, mas agora eu tô cuidando dele, eu coloco ele no sol durante o dia, e aonde que tem sol, e depois eu volto com ele pra bancada, e eu vou fazendo isso até o sol voltar pro lugar que ele estava antes, e, porque ele merece um cuidado especial, porque ele tá muito lindo, e qualquer coisa que acontecer aqui, vai atrapalhar bastante, então, eu quero ver até onde, até quando ele vai ficar bonito desse jeito, aqui, o colar de pera, olha como que tá gordinho, e esse colar de pera tá plantado no bico, que é bem fininho, também, não sei como ele desenvolveu aqui, e essa, essa milk away tava bem rosinha, mas com a falta do sol, ela acabou perdendo a cor, e, gente, é outra preocupação que eu tenho também, de pegar a coxonilha, porque eu imagino que a coxonilha daqui faz um estrago, porque é muito juntinho. Os mini arranjos, além de ser agradável pra fazer, muita gente acha que dá trabalho, mas não dá trabalho, porque a gente coloca ele em qualquer lugar, que, às vezes, não caberia outra suculenta, ou outra arranjo, e cabe o mini arranjo, como aqui nesse pallet, que não cabia mais outra planta aqui, e eu ainda coloquei essa sacolinha, essa sacolinha é feita de embalagem de vinagre, e eu coloquei aqui esta peperoma Grave Violência, eu acho que é esse o nome, essa peperoma veio lá da Creuza, do canal Suculentas da Creuza Cultivando Amor, eu tinha a maior vontade de ter um arranjo com essa suculenta, porque ela tem uma cor muito linda, e eu plantei ela aqui nessa sacolinha pequenininha, até ela desenvolver mais, depois eu passo ela pra um vaso grande, e ainda coloquei aqui umas patinhas de urso, os penduricalho aqui, aqui também uma sacolinha, feita de, essa aqui é a embalagem de detergente, e também com a plantinha que veio lá da Creuza, esse é o Sedum Linear Variegata, muito fofo também, plantei na coisinha pequena aqui, pra poder desenvolver, e ele ficar mais visível, né, pra eu poder cuidar mais dele, então, por isso que eu coloquei nessa sacolinha aqui, e aí eu coloquei nesse palette, e aqui ele vai ter um cuidado especial, enquanto eu cuido das outras suculentas dos vasinhos meia lua, eu cuido da sacolinha que tá aí penurada, então, não dá trabalho nenhum, rego com mangueira mesmo, esse aqui eu tenho um cole de garrafa pet, com as plantinhas aqui também, que eu fiz mudinha por folha, imagino que seja a Monserrat, e tá muito fofinha mesmo, aqui outro conezinho, esses conezinhos também é muito fácil pra fazer, e fica uma fofura, aqui um pocinho feito com cano de PVC, que eu aprendi com a Jo, do canal Terapia Verde com Gil Batista, foi meu primeiro que eu fiz, não ficou bem feito, mas ele tá aí durando há muito tempo, aqui gente, ficou maravilhoso, o que eu fiz aqui com, se deveria amaiar além, é uma embalagem de hidratante, ficou muito fofo também, desenhei aqui com caneta permanente, coloquei umas miçangas aqui na alça, um arame, e ficou uma fofura, eu amei esse arranjinho, e ele coube, encaixou direitinho aqui em cima do palette, essa é uma xícara, era a xícara que a Duda tomava chocolate quente, e eu deixei ela quebrar, aí eu plantei aqui, que é prolífica, as prolíficas são ótimas, para poder plantar assim, em coisas quebradas, vasos quebrados, porque ela forma colônia, e tapa tudo, fica coisa mais linda, ela é bem pequenininha, quando está em recipiente pequeno, mas ela pode crescer também, dependendo do vaso que a gente dá para ela, está muito linda aqui, essa xícara, só não está tão mais bonita, porque eu precisei borrifar leite nela, só por causa de fungo, então, mas ela se recuperou, e já vai ficar linda, meu tênis, que eu revesti ele, passei um cimento nele, e já está aí, no segundo arranjo, já fiz, já tive outros arranjos aqui nele, e agora eu plantei, lovely rose, lilacina essa do meio, e os pinduricales aí, são os das e filo minor, está muito fofo também, a lilacina é uma planta enjoada, aqui comigo, mas aqui nesse tênis, até que ela está de boa, até agora ela não apresentou nenhum problema, e esses aqui gente, são mais outras pecinhas, de um troféu, plantei aqui o sedumirine, que está uma fofura também, está bem rosinha, olhando assim, parece até que são umas bacias, mas são bem pequenininhos mesmo, gente, eu acho uma fofura, essas miniaturas, amo fazer, acho a maior terapia, essa sacolinha, com embalagem de lava-louça, muito, ficou muito fofo também, com essas querentes, a gente gasta pouca coisa, pouca tinta para poder pintar, fica muito bonitinha, muito legal para fazer mesmo, aqui tem uma lâmpada, essa aqui gente, é bem antiga, tem mais de um ano, que eu fiz esses arranjinhos, que são dois, esse aqui tem Milky Way, o Sedum da Zephylluminor, e essas plantas gente, eu descobri o porquê, que elas estavam, que elas estão conseguindo, se manter, em uma embalagem bem pequenininha, e desenvolver tanto assim, porque elas cresceram muito, foi por causa do adubo, de liberação lenta, que eu usei, era para três meses só o adubo, mas, eu usei uma vez, e nunca mais eu usei, mas mesmo assim, eu notei que, elas, as suculentas, continuaram desenvolvendo, e diferente, do, das outras, que eu plantei, sem adubo, que elas cresceram, mas, elas não brotaram tanto, não aumentaram, não ficaram tipo colônia, né, quanto esses, que eu plantei, e coloquei adubo, então, depois, no outro vídeo, eu vou falar para você, qual o adubo, vou mostrar qual que é, eu comprei novamente, que eu nem tinha, comprado mais, mas, como eu vi a diferença, nas plantas, eu acabei comprando mais, e agora, eu comprei para 12 meses, aqui tem um mendonze, também, naquela pecinha, de troféu, acho que são, quatro que eu tenho, e ele também, está muito bonitinho, esse aqui, eu replantei, porque ele chegou a crescer muito, aqui é uma pedra, é um coral, que eu peguei lá, em Arraial da Ajuda, em dezembro, de 2022, plantei aqui, prolífica, sem, praticamente, sem substrato, gente, porque não tem, como caber substrato, nesses buraquinhos, e ela está linda, é, esse aqui, é um arranjinho, com garrafa pet, ela é bem pequena, também, esse aqui, também tem vídeo, no canal, gostei muito, fiz sem pintar, mas lá, tem uma borboleta, é, que se pintar a borboleta, fica lindo, mas eu pintei, apenas com caneta permanente, e ao ficar o tempo, já saiu a tinta, mas, o arranjinho, ficou muito bonito, muito fácil, de condicionar, aqui no quintal, isso aqui, é uma embalagenzinha, com, o Milky Way, uma embalagem, encurtada, de detergente, e ela está, maravilhosa, olha que mimo, que está, essas Milky Ways, elas ficaram, bem pequenininhas, essa aqui, gente, eu não coloquei, adubo, então, elas não cresceram tanto, eu acho que por isso, mas está bem bonita, nessa pedra coral, também, tem essa crassula capitela, que está uma fofura, porque ela está, bem vermelha, e, e ela sobreviver, nessa pedra aí, é quase que um milagre, porque eu não sei como, eu rego, todo dia também, esse aqui, é um ovinho, gente, aqui, tem três prolíficas, e tem uma nodulosa, porém, essa nodulosa, ela foi feita por semente, então, eu não sei, se ela vai ser uma híbrida, ou se ela vai ser, só nodulosa mesmo, porque, para saber, se é híbrida, ela vai ter, quando ela desenvolver, e ficar adulta, a gente vai ter que, notar a característica, de outra planta nela, mas, enquanto estiver, notando só, a da nodulosa, eu não posso dizer, ainda que é uma híbrida, mas, ela está muito bonita, muito gordinha, e, estou achando, que ela está, um pouquinho diferente, aí, da nodulosa, esses ovinhos aqui, esse você já, já fiz aqui também, com vocês, a patinha de urso, eu fiz a poda de beliscão nela, para ela dar um galinho, ela já saiu dois brotinhos, o ovinho está durando, também, eu fiz, foi antes da páscoa, e ele está bem bonitinho, e, gente, esse Sedum, da Zephylluminol, ele é muito bonito, ele é azulzinho, assim, quando ele está, com um bom desenvolvimento, e não está pegando, tanto sol, ele fica com essa cor, assim, azul, um azul bem lindo mesmo, e ele ficou, muito lindo aqui, nesse ovinho, outro mimo, aqui, é essa, é esta guirlanda, aqui, de Sedum Pacquifilo, com a Milk Way, o Sedum Pacquifilo, saiu várias hastes, então, ficou muito lindo, ele está bem colorido, gente, mas, como está batendo a coloridade, não está dando para perceber, mas, ele está muito lindo, outra concha, aqui, de coco, com o mesmo Sedum, porém, tem um Aurora, aqui no meio, que também está uma fofura, aqui, tem outro Pacquifilo, bem gordinho, é muito fácil, para pendurar, aqui, nesse palette, Letizia, então, com essas conchas, fica muito fácil, aqui, de colocar, em qualquer lugarzinho, e, são os mimos, que eu, venho comigo, por muito tempo, para vocês verem, que não dá tanto trabalho, eu não desisto deles, aqui, tem uma, coração emaranhado, a gente, nunca pensei, que eu tivesse a planta, eu achava, ela, que era muito difícil, mas, eu ganhei, essa mudinha, da minha vizinha, aqui, a Cláudia, quase vizinha, né, e, eu plantei, nessa vasilhinha, de, de queijo, pintei, quase, da mesma cor, da folhinha, e, ele está desenvolvendo bem, ele já caiu no chão, alguém derrubou ele aqui, mas, está lindo, e, aqui, tem outra concha, feita com goité, que eu fiz, aqui, no canal, com vocês, plantei, essa crácula, orbicular, está bem lindinha, com os penduricales, aí, o arroz, o telhado, ficou muito fofo, então, este é o último mimo, de hoje, mas, tem uma flor de maio, aqui, querendo dar oi, para vocês, porque, ela está muito linda, essa flor de maio, aqui, foi uma, que eu fiz um vídeo, mostrando, falando sobre, a enxertia, de flor de maio, na pitaia, essa, estava sem flor, na época, mas, agora, já floriu, ela deu bastante flor, já caiu algumas, porque, não abriam tudo, de uma vez, mas, ela está muito linda, essa cascata, e, foi a primeira vez, que eu vejo, ela tão florida, eu espero, que vocês, tenham gostado, deste vídeo, deixe um joinha, para mim, e, até o próximo, tchau, tchau.